A CIDADE NO BRASIL É isso que você quer da sua vida? Ficar se fazendo de palhaço na frente dos outros? Isso aí nunca vai te trazer respeito, filho. Respeito é trabalho. Boa, boa família. Forte abraço. Vamos que vamos que a produção não pára, hein? Peguei essa fita contigo? Pela parada lá, né? Tá o verde, hein? Pela moral pra mim, você vai dar quando? Eu sempre me valendo. Black Friday, Black Friday, maquinho de encontro. Ô, Rafa, ó, Rafa. Deus me mostrou que tem um plano grande pra você. Como é que você for presa, a gente tá fadida. Você não tá sozinho, né? Avisa os caras lá que eu vou na missão. Tô com vocês até o final, tá ligado? Ninguém pode julgar ninguém aqui. Todo mundo merece uma segunda chance. Quem saca tem que atirar, você vai atirar. Todos os irmãos que estão aqui, ó, são meus exemplos. Porque lá fora tá todo mundo querendo matar nós. E a nossa luta é contra o sistema, irmão. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti